Amor não é filosofia Amor não é filosofia, é exercício de vida, são construções cotidianas, semeaduras e colheitas, resignação e atitude, permanente doação. Amor não é filosofia, amor é dividir multiplicando, acolher o alheio em nosso íntimo. Amor é labor, é como regar as flores, semear ameia-se, colher as rosas. Amor não é filosofia, é química agindo, física aplicada, matemática dos seres, linguagem de beijos, geografia de corpos, história de vidas. Amor não é filosofia, é vida conjugada, experiência dividida, prazer multiplicado. Amor nem sempre é riso, mas também nem sempre é dor. Amor é o divino no humano, o infinito no efêmero. Amor é a iniciação à eternidade. Ilumine-se, exercite o amor todos os dias. Vamos meditar na Bíblia Sagrada. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13 e versículo 4 O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.